Alô você, Maru, vivendo no mundo. Estamos saindo aqui do centro aqui da cidade. Vamos visitar como é que chama o lugar que o senhor disse? Como é o nome do senhor? Silvano. O senhor Silvano aqui me deu a informação. Estamos indo nós dois juntos aqui, filmar aqui para levar até você no canal. Maru, vivendo no mundo. Alô você. Aí aqui, olha. Tem ele e o senhor aqui, né? Está parecendo os dois lados. Olha aqui, um caizinho aqui. Esse aqui é o canal de Santa Cruz, como você sabe. Canal de Santa Cruz, isso, isso, isso. Canal de Santa Cruz, é verdade. Aqui, a Itamaracá já foi uma das principais províncias, né? Sim. Naquela época. Estamos caminhando aqui na... dentro de Itapsuma. Logo ali atrás tem a Praça dos Aposentados. Essas são as pilares. As pilares aqui. Aqui é o que? As pilares, como você falou, né? Bonito aqui. A igreja de São Pedro aqui. Certo. Muito bonito, amigo. Gostei. A igreja de São Pedro aqui, né? São Pedro aqui, o amigo me convidou para a gente vir aqui conhecer. Isso aqui foi algum artista que fez? Eu sou o senhor Joacir. Eu faço dois anos que eu moro aqui. Joacir. A senhora faz dois anos que a senhora mora aqui? Eu é. Certo. Vamos da senhora? Damaris. Muito bem. Damaris. Damaris. Certo. Eu estou no canal Maru vendo no mundo. Vou dar um cartãozinho, senhora. Deixa eu... Esse aqui, ele está acertado aqui? Não. A questão é uma homenagem a ele, não é assim? É. Ele foi praça do exército, depois foi militar, policial militar. Certo. Aí ele que idealizou esse... Isso é quem fez tudo isso aqui. Certo. Tudo isso aqui pertence a ele. Ele é vivo hoje, não? Não. Já está... Morreu 25 de junho de 1964, tá feito? Não, isso aí deve ser na semente dele. Ele desencarnou agora há pouco. 2018. Foi? Esse aqui deve ser a... É, essa é a... É, essa é a... Esse é o presidente da Marinha. Esse é o pai dele. O pai dele, né? É. Muito bonito, não? Aí ele idealizou esse trabalho aqui, não deu dinheiro. Fez. Tudo. Essa é a estrada aqui, vai sair onde? Essa aqui, vai lá na frente. Essa é a igreja de Santo Antônio. Igreja de Santo Antônio. É. E assim... Certo. Ele é a devota de Santo Antônio, não é? É, sim. Certo. Eu acho que no tempo que o senhor está morando aqui, eu acho que não está morando ali. É possível. É, no Casarão. É morrer lá, vai. Eu moro na outra vila agora. Na outra vila. Isso aqui tudo ele saiu. Ele que fazia, idealizava, né? Ele que fazia. Estava concreto e fazia. É. Muito bonito aqui. Repito, o nome dele era seu... Joacim. Joacim. Muito bonito. Isso é, é, também. Era um artesão, na realidade, né? Sim. Ele fazia esculturas, no caso. Aqui é o museu. O museu dele. Entendi. Tem o museu do Siquicão. Isso aqui é até taxa, aquele antigo de... De cobre? Sim. De cobre. Tem aqui dentro. Tá vendo. Mais alguém que toma conta disso hoje ou tá abandonado? Não. Tem uma dona que é dona Val. Mas como ele diz o cara, não ficou a família. Apareceu um bocado de filho. Sei. Ah, então, estão dividindo os bens. A Índia. A Índia. Certo. Muito bem, meu irmão. Certo. E aí, eu vou botar ela aqui pra eu não perder. Ok. Aqui era como se fosse uma telê dele, né? Essa é a Índia... O senhor falou lá naquela hora. Eu não me lembro também. Uma coruja ali. É a coruja. Os caracóis aqui é o javé. Certo. Já foi bonito, né? Mas ainda continua bonito. Só precisa de um agrado, né? Ajeitar, né? O índio. Ali era o índio e ainda. Entendi. Ela é de um lado e ela é do outro. É. O homem que barra e barra é o outro. Mas... Deixa eu te barrer. Ela quebrou essa parte aqui. Pronto. É Caetés. A Índia Caetés. Índia Caetés. Isso. Da tribo Tupinambá. Isso aí é, rapaz. Muito bonito. Pensa. Muito bonito, meu amigo. O que lá está a gente nessa aí, irmão? Se não o povo carrega, né? O depreda. E aqui é o isso. Os caracóis aqui. Os leões. Os leões. Tudo isso aqui era dele. Patrimônio dele. É tudo dele. É o mato Dona Litinha. Mata. Dona Litinha. 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 Esse foi da jangada que veio da... Daquela guerra do Paraguai. Feita num trunco só. Rapaz, veio do Paraguai. Foi isso aqui. Agora só que ela vivia com... Outro rapaz daquela. Ele foi e comprou. Entendi. Aí botou aqui. Aí depois que entraram aí... Com confusão da família, ele ficou. Foi tudo se... Decompondo aí. Ainda não sabia. Tá vendo? Conversando. Estamos aqui. Isso aqui é tudo em Tapsuma, meu gente. Tudo em Tapsuma, hein? Tapsuma. Olha aqui. Mais um trabalho dele aqui, né? Na volta, quando eu vim, eu venho tirando foto. Aqui também. A gente vê mesmo que são... Matéria é um antigo, né? É. Antigo. Conheço o Brasil com o Maru. Olha aqui. Tá vendo? Que coisa linda aqui, olha aqui. Uma cigana. Uma cigana e um... Isso aqui deve ser um... Soldado romano. Soldado romano, né? É. Tá vendo? Zinho. Depósito de coca antigo. Rapaz, ele... Passou muitos anos para fazer tudo isso, né? É. A vida do mundo não sei que é, cara. Não ia faltar ninguém. Tudo que sei lá. Tá melhor? É. Agora! A tua é, vai. Tá. Tá ouvindo os rastanhos. Aqui deve estar nesse bolo de sol. Sim. Uma cacimba. Uma cacimba. É. Vem que o Maru. Acabou. Aí a devia ter que ter uma cacimba de água doce. Tá vendo? Perto do Maru é uma cacimba de água doce. A natureza, né? A natureza e os mistérios da natureza, né? Sim. Vem. 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 Vem.